Bem-vindos ao estudo da Bíblia, um estudo especificamente do livro do Apocalipse, Apocalipse de João, conforme atesta a maioria das Bíblias, como sendo ele o autor. O Apocalipse é o último livro da Bíblia cristã, do Novo Testamento, e é um livro muito importante e todos deveriam leí-lo, porém poucas pessoas se aventuram nesse terreno da leitura, especialmente porque a mídia tem vinculado desastres, mortes, pestes, assassínios, doenças, monstros, fim do mundo ao Apocalipse. Daí, então, as pessoas terem medo, e é propósito de Satanás que assim seja, porque as pessoas não se beneficiarão do conhecimento, não se beneficiarão das bênçãos e não se libertarão das tradições, medos, crendices, que as aprisionam e as fazem servas de Satanás. Então, é seu estudado propósito eliminar, desestimular qualquer tentativa de estudar o livro do Apocalipse. Mas o Apocalipse tem uma bênção reservada para todos aqueles que estudam. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o nome do livro nada tem a ver com desastres. O Apocalipse, segundo o capítulo 1, versículo 1, ele foi escrito em grego e em português é revelação de Jesus Cristo. Uma revelação de Deus para os servos de Deus. Uma revelação para que os servos de Deus possam saber quem está por trás das doenças, dos horrores, da tortura, da perseguição, de todos os males, seja físicos, espirituais, filosóficos, que assolam a humanidade. Então, o Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Em grego, Apocalipsis, Apocalipsis, Iesucristo. Apocalipse de Jesus é, de fato, uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação de Cristo sobre Jesus Cristo. Uma revelação de Jesus sobre Jesus. Porque ele, de fato, é o personagem central do Apocalipse. É uma revelação de Deus, uma resposta de Deus aos cristãos sofredores de todas as épocas, de todos os tempos. Porque os cristãos estavam sendo perseguidos, massacrados, dizimados. E muitos estavam esmorecidos, muitos estavam tentados a abandonar a fé. Percebendo que havia muita perseguição, havia muito prejuízo, por assim dizer, em ser servo de Jesus, em ser servo de Deus, em ser cristão. Então, Deus lhes manda uma revelação muito importante. Porque o livro do Apocalipse foi escrito na época das perseguições romanas ao cristianismo apostólico. Para que vocês tenham uma ideia, o Império Romano era um império truculento, terrível. Era um sistema de governo que não permitia um pensar diferente. Nero tentou destruir o cristianismo nos anos de 64 a 67 da era cristã. Era um déspota, era uma pessoa debochada. E ele, no auge da sua loucura, pôs fogo em Roma. Dos 14 bairros, 10 foram totalmente queimados, destruídos. A opinião pública caiu em cima dele, porque descobriu que foi ele. Mas o imperador encontrou um meio de sair de cena, de desviar a atenção e lançou a culpa nos cristãos. E aí muitos cristãos foram mortos, sentenciados, foram queimados vivos para iluminar os jardins, as praças. E, inclusive, o apóstolo Paulo foi decapitado nessa época. O apóstolo Pedro também foi martirizado, sendo crucificado de cabeça para baixo. Domiciano matou mais de 40 mil crentes por volta do ano 95 e 96, ano domínio, ano do Senhor. Então, os imperadores eram tidos como deuses. E os cristãos não adoravam. Não aceitavam fazer nenhum tipo de reverência. Nenhuma atitude de... Não reconhecia a divindade desses homens. Eles adoravam Jesus, eles adoravam a Deus apenas. Então, nenhum tipo de programa instituído pelo império, no sentido de adorar o imperador, de adorar as divindades de Roma, os cristãos não aceitavam. E, por conta disso, eram perseguidos. João, o último apóstolo, a última testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Satanás, então, planejou destruí-lo, porque, sepultado a João, morto, estava, assim, destruída a última testemunha da vida de Jesus e, provavelmente, o cristianismo desapareceria. Era plano de Satanás fazer assim. Então, João era uma ameaça para o paganismo, para os planos de Satanás. E, assim, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, no Mar Egeu, lá para o ano 95, uma ilha distante de 90 quilômetros da costa de Éfeso. E, lá, esse servo de Deus, então, foi expatriado para tentar calá-lo, para tentar acabar com a sua influência sobre as pessoas. Porque o cristianismo era a solução para todas aquelas pessoas que sofriam no Império Romano. Especialmente escravos, mulheres, crianças, todos os pares e desprezados. Só que, antes de ele ser exilado, ele foi submetido a vários castigos, torturas. O apóstolo João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente, de um tanque de óleo fervente. Eles, que a intenção era fritar esse servo de Deus, era vê-lo ser diluído, destruído, ali, queimado, vivo. Mas, parece que João caiu, foi dentro de uma piscina de água morna. Eles esperavam vê-lo chiá assado ali naquele óleo quente. E ele, no entanto, não gritava e perceberam que ele era como se estivesse tomando banho. Então, espantados, tiraram ele dali e o levaram, então, para a ilha de Pátimos, onde ele teve a visão do Apocalipse, né? Onde ele teve a visão do Apocalipse. Crê-se que, então, que João tenha sido beneficiado pela anistia geral concedida pelo imperador Nerva aos cristãos. E ele teria voltado, no ano 96, a Éfeso, e ali deu continuidade ao Apocalipse, né? Terminou as visões que ele escreveu e as epístolas gerais, as epístolas católicas, as epístolas universais, 1ª, 2ª e 3ª João. Há várias maneiras de interpretar as profecias, especialmente também o Apocalipse. As correntes têm uns preterista, futurista e historicista. O preterismo, o nome já diz, eles focam no passado. O tema geral do livro seria a vitória de Jesus sobre o Império Romano. Para as pessoas que têm essa ideia, o livro do Apocalipse comemora a vitória do cristianismo, porque o Império Romano desapareceu. Então, tudo que está no Apocalipse já se cumpriu, já faz parte do passado. Então é preterista. Os futuristas, por sua vez, focam no futuro. Para eles, todo o livro do Apocalipse é composto quase que exclusivamente de profecias que ainda vão se cumprir, num futuro muito distante. E às vezes eles pegam até as profecias que já se cumpriram no passado, mas mesmo assim elas lançam para o futuro. E tem a corrente historicista, que foca no passado, no presente e no futuro. Ou seja, eles veem a ação de Deus, o mover de Deus na história, onde as profecias vão acontecendo no dia a dia da humanidade. As coisas que acontecem estão sob o controle de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus acompanha com um olhar atento, caridoso, a sua igreja, seu povo, todos que sofrem por amor da justiça, os perseguidos da justiça. A diferença entre futurista e historicista é que, apesar de os historicistas reconhecerem que há profecias que ainda não se cumpriram, que há onde se cumprir daqui para frente, para o futuro, eles não têm, assim não pegam a profecia e lançam todas para o futuro. O livro Todo Apocalipse para o futuro. Ao contrário dos futuristas, que dizem que o apocalipse ainda vai se cumprir tudo. Está certo? Então, vamos lá. Algumas curiosidades. O apocalipse fala muito do número 7. O número 7 é o número de perfeição. Ele fala de sete cartas, do apocalipse de 1 a 3, capítulo 1, 2 e 3, as cartas que devem ser enviadas às igrejas de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicea. Fala de sete igrejas, capítulo 1, versículo 11, já sabemos disso. Ele fala de sete selos, um livro selado com sete selos, ou seja, com um sistema de segurança, que não era qualquer um que poderia abri-lo. Sete trombetas, capítulo 8, verso 6, trombetas representavam ajuntamento, um chamamento, uma proclamação muito séria da história do povo de Deus, um chamado ao povo de Deus especificamente. Sete pragas, capítulo 15, verso 1, são sete respostas de Deus à rebeldia, à violência, aos desencontros do ser humano em rejeitar a palavra de Deus. Sete candeeiros, que representam as sete igrejas, capítulo 1, verso 12, a igreja tem que iluminar o mundo, a igreja, os cristãos, são a luz do mundo, e tem que iluminar vivendo a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada. Sete estrelas, capítulo 1, verso 16, que representam as sete estrelas, são também chamados de sete anjos, que são, na verdade, os ministros da igreja. Os ministros da igreja. Sete espíritos, de fato, é o Espírito Santo. Não é que tenha sete espíritos, mas o Espírito Santo, em sua obra perfeita, em concordância com toda a obra da divindade, com a revelação perfeita de Deus, o Espírito Santo está aqui. Sete anjos, nós entendemos também, que são sete protetores, tá? Sete protetores importantíssimos da vida dos cristãos, da vida da igreja. São também, representam os ministros da igreja. Sete chifres e sete olhos do Cordeiro. Representa todo o poder do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Todo o poder, tá? A sabedoria do Cordeiro de Deus. Ele é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus. Tem sete lâmpadas, mostrando no santuário. Sete lâmpadas. Representa Jesus, a luz do mundo, e representa a palavra de Deus, que ilumina. Sete trovões, capítulo 10, verso 3, dá uma mensagem muito importante também. Sete cabeças e sete diademas do dragão, capítulo 12, verso 3. Sete cabeças da besta, no capítulo 13, verso 1. Sete cabeças da besta escarlate, no capítulo 17, verso 3. Sete montes, capítulo 17, verso 9. Sete reis, capítulo 17, verso 10. Então, o número sete é o número da perfeição. É um número que representa que todo conhecimento que Deus quer revelar é perfeito e que ele assume o compromisso de dar plena capacidade de entendimento àquilo que ele está revelando. Porque a Bíblia tem, em si mesma, a chave para entender, para interpretar todos esses símbolos que o Apocalipse revela, que os livros proféticos revelam. Então, é um compromisso de Deus. O Apocalipse também fala de sete bem-aventuranças, sete bênçãos. E Apocalipse 1.3 diz que bem-aventurados são os que leem, os que ouvem, os que praticam a profecia do livro do Apocalipse e da Bíblia como um todo. Porque tem gente que não quer ler, tem gente que não se esforça para ler. Então, para eles, não tem nenhuma bênção. A bênção é para quem lê, a bênção é para quem estuda, a bênção é para quem está disposto a ouvir e praticar, a atender a palavra de Deus. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, capítulo 14, verso 13, é uma outra bênção. É feliz quem morre no Senhor, porque entregou a vida a Jesus e está selado. Se a morte vier, pode morrer com tranquilidade, com plena certeza de salvação, de retorno a uma nova vida. Porque Deus assim promete o seu Jesus Cristo. É a chave da morte, é a chave da ressurreição. Ele é a vida. Bem-aventurados quem vigia, capítulo 16, verso 15. Porque quem vigia está atento às profecias, está atento aos acontecimentos, está atento à ação de Satanás. Então, ele nunca vai ser pego desprevenido, como diz a Bíblia, assim, sem roupa, sem veste, sem o cinto, de calças curtas, com as calças na mão. De forma alguma, ele é uma pessoa preparada. Bem-aventurados os chamados às bodas do Cordeiro. Capítulo 19, verso 9. Significa que o Cordeiro, Jesus Cristo, está prestes a se casar, a igreja está se preparando para isso, é a noiva. E há muitas pessoas convidadas. E são felizes os chamados, porque significa que eles atendem o convite. Aceitam Jesus, aceitam a igreja de Cristo, concordam com a palavra de Deus. E vestem a camisa, defendem a igreja, fazem parte dela, esses são chamados. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos se escolhem. Ou seja, poucos escolhem ou poucos são escolhidos. Bem-aventurados quem tem parte na primeira ressurreição. É um complemento de Apocalipse 14 e 13, porque bem-aventurados que morrem no Senhor, esses ressuscitarão primeiro. Quem não ressuscitar nessa primeira ressurreição, significa que morreram rebeldes. Morreram fugindo do compromisso de viver e morrer pela verdade. Significa que não aceitaram a salvação. Então, quem não ressuscitar primeiro, na primeira ressurreição, esse não é bem-aventurado. Agora, bem-aventurado quem guarda as palavras deste livro. É um complemento de felizes que leem a profecia. Porque quem guarda, quem pratica, realmente tem compromisso. Significa que é um livro que não vai ficar no esquecimento, porque tem sempre alguém falando, tem sempre alguém reguendo esse livro, fazendo com que as pessoas atentamente olhem esse livro. Eles chamam a atenção para a mensagem desse livro, para o Deus que está revelado nesse livro. Então, feliz é quem guarda, quem pratica, é quem obedece as palavras desse livro. Bem-aventurados que lavam suas vestiduras. Esses também são felizes, porque as vestes representam as obras dos santos. As obras de amor, de graça, as obras que revelam o amor de Deus, as obras que revelam que o cristão está vivendo em comunhão com Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Entendeu? Então, as obras, aqui, essas vestes que são lavadas no sangue do cordeiro, que lavam suas vestes em Cristo, significa que eles aceitaram a salvação. São justificados pela fé. São pessoas que não buscam salvação pelas obras. Eles são aqueles que praticam obras porque foram salvos. São aqueles que aceitaram a salvação e percebem que a salvação é a um custo elevado. Ela tem um custo. Ela custou a vida de Jesus, o sangue precioso do Salvador, e que muitas vezes também é através do sofrimento. A Bíblia deixa claro que sem sofrimento é difícil você chegar aos céus. O sofrimento faz com que você se consagre mais, busque mais, tenha contrição, encontre realmente forças em Deus. Felizes os que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro. Felizes aqueles que aceitam a salvação, são branqueados, e assim podem, em paz, ter certeza da salvação. O número 7, então, significa o quê? Perfeição, totalidade, plenitude. É um número completo. Fala de completude. É o número de Deus. Significa que tudo que Deus quer revelar é completo. Não vai ficar em dúvida. Ele assume o compromisso de esclarecer. Esse é o desejo de Deus. O número 12 representa o povo de Deus. São 12 nações, são 12 tribos no Antigo Testamento, representando Israel, o povo de Israel, no caso, representando uma nação na terra, e 12 apóstolos, representando a continuidade dessa nação, a igreja do Novo Testamento. Porque a igreja não veio substituir Israel. A igreja é um prolongamento, é um prosseguimento da proposta de Deus de utilizar um povo para abençoar o mundo, conforme prometeu Abraão. Em ti, será abençoado todas as nações da terra. Então, Israel, em parte, cumpre esse propósito na igreja. Aliás, esse propósito de Deus só se cumpre na igreja, porque a igreja que levou a mensagem de salvação para o mundo não foi Israel. Mas a igreja, ela não suplanta Israel. A igreja não é o Israel nação. A igreja é um Israel espiritual. É um conjunto de gentios, de judeus, de pessoas de todas as nações que aceitam Jesus, praticam as obras da fé conforme Abraão praticou, crendo em Cristo Jesus. O número 6, por sua vez, é um número da imperfeição. É um número que se opõe ao 7. É um número que representa o homem. Criado no sexto dia, é um homem insatisfeito, ainda rebelde, deficiente e incompleto. Nós vamos perceber muito. Representa aqui dois sistemas de adoração. Enquanto o 7 representa a adoração correta a Deus, no sétimo dia também. E o sexto representa a adoração criada pelo homem. O homem tem, em oposição ao 7, uma forma de adoração que não é aceita por Deus, não é revelada pela palavra e que, portanto, não tem um aval divino. O Antigo Testamento é citado várias vezes no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um compêndio de citações da Torá, da Bíblia Hebraica. Dos 404 versículos, cerca de 265 a 278 deles mencionam o Velho Testamento. Gênesis, 13 vezes são citados os versículos no Apocalipse. Gênesis fala da serpente, o Apocalipse fala, Gênesis fala da criação, o Apocalipse fala, Gênesis fala de um povo que foi eleito, de um povo que foi chamado, o Apocalipse também fala. Então é assim, Êxodo é citado 27 vezes, fazendo alusões ao santuário, a lei de Deus, a peregrinação, a perseguição do povo de Deus e assim por diante. O libertamento do povo de Deus com as pragas no Egito, as pragas lá no Apocalipse. Então dá uma relação. Isaías, 79 vezes é citado, são 79 alusões ao profeta, falando de profecias messiânicas, o Cordeiro de Deus, o novo céu, a nova terra, a aliança de Deus, o acordo de Deus em salvar, em abençoar o seu povo. E o profeta Daniel, 53 citações são referenciadas no livro do Apocalipse. E o Apocalipse é, portanto, uma grande revelação, a revelação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Portanto, queridos, você está sendo estimulado, você está sendo desafiado a ler o Apocalipse, a estudar o Apocalipse, a entender sua mensagem, ser beneficiado com ela e encontrar salvação em Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e ela precisa encontrar o lugarzinho na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós. Nosso próximo assunto, Jesus. Qual é a revelação de Jesus no Apocalipse? Quem é Jesus revelado no Apocalipse? Então, até lá!